pronto agora aqui caminhando aqui na capadóquia entre as formações rochosas aqui essa formação sedimentar linda esse cenário de filme essa paisagem única aqui na turquia uma trilha muito legal stop em pausa for film movie pictures tem um caminho ali para aquela um lá vamos ver o que é que é ali vamos lá vai ser difícil subir com a cama na mão ok 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 vamos lá te amo ah uma gruta bem interessante vamos ver o que é que tem dentro dela aqui é mais difícil de subir agora olha aí outras passagens ali bom aqui morava pessoas né que interessante eita e a trilha segue por esse caminho aqui ó e a gente vai seguir por aqui a capadóquia olha ali ó pessoas por todo lado fazendo fotos opa vamos sair agora vamos por aqui seguir agora volta vamos pegar nosso caminho aqui o sapato não é preparado para trilha fica escorregando ótimo não cai ok ok da pra gente seguir por aqui mas é muito bonito muito interessante o caminho é cheio desses percursos assim grutas como essas assim se interessa e vai e aqui eu vou seguir o meu caminho pegando a trilha aqui tá bom vou me despedir por aqui porque não vou descer com a câmera assim com risco de derrubar a câmera então um abraço e até a próxima aqui ó aqui ó aqui ó E aí